Fala galera, de boa? Nesse vídeo eu vou mostrar uma técnica de texturização da pele O que é que acontece? Muita gente faz tratamento de pele e deixa aquela pele com aspecto de boneco de cera Então pra corrigir isso, a gente aplica uma texturização Então chega de enrolação, vamos aqui pro Photoshop Mas antes eu tenho um recado muito importante pra te dar De 20 a 25 de janeiro vai rolar a semana da edição de fotos Uma semana inteira de aulas onde você vai aprender Photoshop, Lightroom E eu ainda vou te ensinar estratégias pra você fechar seus primeiros ensaios e primeiros casamentos O melhor de tudo é que vai ser um evento 100% online, 100% gratuito Basta você se inscrever, eu vou deixar aqui o link na descrição O primeiro link na descrição e também no comentário fixado É isso aí, vamos pro vídeo Bom, estamos aqui com a foto, a foto tá finalizada Só que se eu aproximar, podemos ver que a pele dela tá bem lisa, sem textura alguma Então a gente vai corrigir isso com algumas ferramentas do Photoshop Primeiro eu tenho que criar uma nova camada Eu vou segurar a tecla Alt E vou vir aqui no canto inferior direito Um botãozinho pra criar nova camada Vou clicar Aqui no modo de composição De normal eu vou colocar luz indireta Vou clicar aqui nesse botão pra preencher com 50% de cinza Ok Depois que você criou a camada Você vai clicar com o botão direito E converter essa camada como um objeto inteligente Já já você vai entender porquê Agora com essa camada selecionada Eu vou vir em filtro Galeria de filtros Se a galeria de filtros não estiver habilitada pra você Você vai em imagem Modo E aqui onde tem 8, 16 e 32 bits Você escolhe 8 bits Agora você vai em filtro E vai estar habilitado galeria de filtros Beleza Aqui na galeria de filtros A gente vai em textura Clica aqui em textura E escolhe texturizador Que é essa opção aqui A penúltima opção Aqui mais à direita No primeiro campo Você vai escolher arenito Tem outras opções aqui Você vai escolher a última Agora vem os ajustes de escala e relevo Os números de escala e relevo Vai variar de foto pra foto Mas normalmente Aqui em escala Eu deixo entre 150 e 180 E aqui no relevo Normalmente eu deixo entre 8 e 12 Vou colocar 10 E na escala Eu vou colocar 170 Aqui em suave A gente pode escolher Superior Superior direito Isso aqui você tem que testar Mas pra mim O que mais funciona É superior E superior direito Logo abaixo aqui Tem um botãozinho de inverter Não faz muita diferença Agora é só clicar em ok Pode notar que ficou a textura muito forte Pra isso a gente vai trabalhar com a opacidade Aqui a opacidade está 100% Você clica aqui no nome opacidade Clica e arrasta Arrasta pro lado esquerdo Pra diminuir Você vai diminuir Até ficar com aspecto mais natural Aqui em 40 Ficou show de bola Mas isso vai variar de foto pra foto Se você acha que tem que modificar Você vai dar dois cliques aqui Em galeria de filtros Você vai poder modificar esses valores Beleza Isso porque a gente transformou Em objeto inteligente Cliquei em ok Só que a gente não quer a textura Em toda a foto Que é somente no rosto Então vou fazer o seguinte Vou selecionar essa camada Vou segurar alt E vou criar uma máscara Aqui logo no canto direito Segurando alt Eu já crio uma máscara em preto Agora basta Eu selecionar a máscara Pegar meu pincel Ferramenta brush Na cor branca Fluxo e opacidade em 100% Agora eu vou passar o pincel Na área que eu quero Aplicar textura Lembrando que a gente pode Ainda modificar a textura Se não ficou muito bom A gente pode modificar os valores E também trabalhar com opacidade Cuidado para não passar no olho Na boca Caso você venha passar no olho Na boca Você vai apertar X Você vai mudar A cor do pincel de branco Para preto Quando você passa o pincel preto Você apaga o ajuste Que você fez Beleza Se errou em algum local Passa o pincel em preto X de novo Volta para o pincel na cor branca E vai passando na região Onde você quer adicionar textura Beleza Ficou um pouquinho forte Eu vou diminuir mais a opacidade Vou deixar aqui Mais ou menos 29 Esses valores vão variar De foto para foto Não quer dizer que 29% de opacidade Na sua foto dê certo Beleza Você já vê aqui Que melhorou bastante A pele antes Sem textura alguma E agora já com a textura Vou diminuir mais um pouquinho Vou deixar em 22 Antes Depois Beleza Agora para finalizar Eu vou apertar o atalho Ctrl Shift Alt E Eu criei uma nova camada Com todos esses ajustes Com a foto original Esse ajuste de textura Que a gente acabou de fazer Agora a gente vai fazer Outro ajuste Que é aplicar o filtro High Pass Vou vir em filtro Outros Alta frequência Ou High Pass É mais conhecido Como filtro High Pass Aqui eu vou aplicar um valor Entre 3,5 e 5 Eu gosto desse número 3,5 Serve para a maioria das fotos Mas eu recomendo que teste Vou apertar em OK Vou apertar o atalho Ctrl Shift U Para tirar a saturação Dessa camada E vou mudar o modo de composição De normal Para luz indireta Pode ser luz indireta Ou sobrepor Eu gosto do luz indireta Porque ele é um pouco mais suave Agora o que é que eu vou fazer Eu vou unir essas duas camadas Seleciono as duas Com Shift pressionado E aperto Ctrl G Eu vou agrupar Essas duas camadas Em uma única pasta E aqui eu vou colocar O nome de textura Agora basta eu trabalhar Com a opacidade Dessa pasta aqui Vou diminuir um pouquinho A opacidade Para deixar mais natural Deixa aqui em 76 Antes Depois Uma textura bem natural Aumentar mais um pouquinho Antes Depois Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E me segue lá no Instagram Underline Bruno Fotos E não se esquece de se inscrever Na semana da edição de fotos Link aqui na descrição É isso aí Até o próximo vídeo Tchau